Eu quero jogar com a família Sumatogrossense. Aqui tem coragem. Você tem coragem, pessoal? Você tem coragem de faturar 500 reais? Acende, filho. Acorda. Tá dormindo? 500 reais. Aqui tem coragem. Eu quero que você passe em dupla nesses dois circuitos diferentes no tempo de dois minutos. Me tem! Qual que é a brincadeira? Fecha aqui pra mim, Pato, nas luzes. Ó, se você deixar aqui, a máquina tá desligada, né? Deixa eu ligar a máquina aqui agora. Deixa eu ver aqui. É desse lado aqui, ó. Se a máquina emitir esse som, é porque a máquina... Peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá vendo onde tá minha mão aqui, ó? Pega aqui, Pato. Onde tá minha mão? Isso. Minha mão aqui mostra que eu vou fazer o percurso da máquina. Se encostar... Perdeu. Volta. Se encostar... Perdeu. Cada dupla vai ter o tempo de dois minutos pra atravessar um circuito vermelho e um circuito amarelo. Bom, nessa brincadeira, eu recebo aqui... Pode chegar ele, Marcelo Sensacional e Natan, primeira dupla, Adonis e Gabi Sensarelli, a segunda. Tudo bem? Sensacional. Olha a camiseta do Natan. Agora... Olha só. Tudo bem, Natan? Aqui tem coragem. Tem coragem. Caramba, velho. Seguinte, você nem sabia o que era, mas eu gostei porque foi sensacional que você aceitou. Na hora. Falei, tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. Entra na brincadeira? Vamos entrar, vamos ver. Não leva choque. Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. O Marcelo Sensacional, qual que é a tua especialização? Eu sou treinador, né? E também RH. RH. É mais fácil treinar e trabalhar com gestão de pessoas ou brincar? Treinar pessoas. Sem dúvida, né? Então, 250 para cada um, se conseguir. Ah, top. Fechou. Natan, tudo bem? Bora, tô pronto. Qual que é a tua especialização? Hoje nós somos gestor de tráfego na empresária. México Mídia. Isso, exatamente. Já brincou? Acho que quando eu tinha uns 10 anos. 10 anos. Mas nunca ganhei. Nunca ganhou? Ih, ó, fiquem desse lado aqui. Time número um. Vem pra cá. Adonis Osiris, tudo bem? Tudo bem, eu não entendi a risada. Você é o garoto da sorte, mas você perdeu no touro. Então, né? Ficou ali um contratempo, né? Já brincou? Operaram demais aquilo lá. Tem habilidade com as mãos? Tenho. Tenho? Tenho habilidade com as mãos. Você trabalha na 97? Sim. Você faz o que na 97? Sou locutor. Locutor. Isso. Gabi Senciarelli, tudo bem? Tudo bem. Você é minha produtora. Isso. Você juntou força com a 97? Isso. Eu peguei o mais doidinho que tinha na minha... O que tava ali, topa tudo. Isso. Mais doidinho que tinha. Mas eu fico um pouco preocupada, né? Que no touro, eu vou ganhar, eu vou ganhar 5 segundos. 5. Mas aqui eu tenho 2 minutos. Ah, a gente vai ganhar. Tá bom? A gente vai ganhar. Bom, vamos começar então. Vou explicar pra vocês, pra quem tá em casa. Seguinte, um da dupla brinca com a cor vermelha, o outro brinca com a cor amarela. Esse aqui, ó, me acompanha aqui, Pato. Esse aqui, pessoal, é o circuito da cor vermelha. E o de trás, consequentemente, é o da cor amarela. Cada pessoa tem até 2 minutos pra passar o circuito. Se encostar e disparar, volta. Uma pessoa terminou os 2 minutos, aí vai o outro da dupla pro circuito número 2. Ok? Entendeu? Bora. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, pra ganhar os 500 reais, um passa um circuito, o outro passa o outro. Se não passar pelos dois em 4 minutos, os dois minutos pra cada um, perdeu os 500 reais, tá bom? Tá bom. Se um só passar o poderigão, aí perdeu também. Tá bom? Se o primeiro não conseguir passar, o segundo nem joga. Não, você pode ajudar. Ah, tá. Você pode ajudar. Tá. Então você vai ter mesmo. 2 minutos pra cada um da dupla, né? 2 minutos pra cada dupla. Entendi. Pra cada um da dupla. E os dois tem que passar. É. É isso aí. Sensacional. Quem vai começar? Eu vou, eu vou. Você, Natan? Lembrando aqui, ó. Você pode ficar desse lado. É melhor, né, Pato? Desse lado aqui. Fica desse lado onde eu tô aqui. Eu vou operar a máquina pra você. Ó. Vou desabilitar o amarelo. Pode ficar aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Fica do lado. Atenção. Você pode mexer, pode seguir, pode ficar aqui, porque o pessoal vai te acompanhar, tá bom? Segura aqui, ó. A máquina. Tá bom? Segura. Tá encostando ainda. Eu vou disparar a máquina. Ó, você tá encostando ainda. Não tá encostando mais. Quer fazer um teste? Bora. Corta pra mim aqui na máquina. Ó lá, encosta. Corte. Viu? Tira agora. Beleza? Podemos começar? Tô pronto. Tá nervoso? Natan. Buzina. Dois minutos. Valendo. Vai. É agora. Dois minutos. É agora. Dois minutos. Natan. Ele que faz parte do time do Sensacional. Pessoal, quer brincar comigo? Manda teu WhatsApp, viu? Manda teu WhatsApp. Vai conseguir. Atenção. Atenção. É agora. É agora. É agora. Vai, vai, Natan. Vai conseguir. Um minuto e trinta e nove. Dá tempo ainda. Dá tempo. Pessoal, valendo quinhentos reais. Ai, meu Deus do céu. Vai, Natan. Um minuto e trinta. Dá tempo ainda. Agora eu quero ver. Ele falou que tem coragem. Ele falou que tem coragem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, Natan. Vai, Natan. A Gabi e o Adorno estão torcendo contra. Quer faturar quinhentos reais? Tá bem. Tá bem. Tá sensacional. Tá sensacional. Você achou que era só pra treinamento, né? Eu achei que era. Olha lá. Olha lá. Um minuto. Ai, vai, Natan. Acelera. Acelera que vai. E agora? Vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo. Quentão, hein? Olha aí. Ó, quentão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Cinquenta segundos. Ai, volta, volta. Vai rápido. Volta rápido. Atenção. Dá tempo ainda. Vai. Ai, vai. Volta, volta. Encostou. Vai. E agora? Vai. Voltou. Ai, meu Deus. A Gabi, a Gabi é competitiva. Quarenta segundos. Tá tremendo. Ai, volta, Natan. Volta. Ai, meu Deus. Vai. Tá encostando. Vai, Natan. Vai, Natan. É agora. É agora. Atenção, atenção. É agora. É agora. Ai, meu Deus. Vai. Vai, Natan. Vai, Natan. Vai, vai. Vai, Natan. 25 segundos. E aí, Sensacional? E aí? Tá indo bem, tá indo bem. Tá bem. Volta. Vai. Volta rápido. Volta. Pessoal, acho que é fácil. Pessoal, acho que é fácil. Olha lá. Ó, 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 ó. Olha lá. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Atenção. Tá tremendo. Tá tremendo. Vai perder. Vai perder. Voltou. Não tem mais tempo. Fica aqui do ladinho pra mim, Natan. Fica do ladinho pra mim. E aí? Quase, quase. Quase. Já podia ter ganhado metade, que eu fui até a metade. Mas não ganhou. Não ganhou. Bom, fica do lado do seu parceiro agora. Time número 2. Quem vai brincar comigo? Eu vou primeiro. Vai lá, Gabi. Entendeu a brincadeira, né? Vermelho primeiro, né? Pega o botãozinho e liga pra mim. Deixa eu desativar a máquina. Não encosta. Fica aqui desse ladinho pra mim, Gabi. Atenção. Deixa eu zerar a máquina. Atenção. Podemos começar? Podemos começar. Deixa eu ver se a máquina não tá ligada. Encosta pra mim. Não, não tá ligada. Agora tá ligada. Vai, volta. Volta. O que foi, Bruna? Você quer que ela fique aonde? Volta. Atenção. Fica aqui do ladinho, Gabi. Mas como que eu vou? Podemos começar? Mas como que eu vou começar? Pode. Vai, comecei o chororô. Começou o chororô. Estamos sendo boicotados aqui. Calma aí. Atenção. Olha o chororô. Dois minutos. Valendo, Gabi. Vai agora. É agora. Quero só ver, hein. Será que a Gabi vai conseguir? Será? Volta, Gabi. Volta. Tá tempo ainda. Só fica tranquilo. Volta, Gabi. Calma. Tá encostando. É agora. Atenção, atenção. Valendo 500 reais. Vai passar a primeira curva. Atenção. Tá tremendo. Tá tremendo. Ai, meu Deus do céu. Vai, Gabi. Gabi Senciarelli vai passar o primeiro, hein. Vai. Ai, volta, Gabi. Volta, volta, volta. Atenção. Vai, Gabi. Vai, vai. Volta. Ai, meu Deus. Dá tempo ainda. 1 minuto e 20. 1 minuto e 20. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. É agora. Ai, meu Deus do céu. Gabi Senciarelli. Junto com a Donis da 97. Vai, dá tempo. Volta, Gabi. Volta, volta que dá tempo. Vai. Ai, meu Deus. O nervosismo impera. Começa o nervosismo. Ai, meu Deus. Vai, vai, Gabi. Vai, Gabi. 500. 500. Ai, volta, volta que dá tempo. É agora. É agora. Bora, bora, bora. Tá disparando a máquina. Tá disparando a máquina. Daqui a pouquinho sensacional. E a Donis, hein. Tá tremendo. Eu acho que fica o nervosismo agora, né. É. Fica o nervosismo. Tá indo bem agora. Tá indo rápido. 40 segundos. Tá indo rápido. Pegou o jeito. Ai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. É agora. É agora. Quinhentão, hein. Quinhentão. 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 Ai, meu Deus. Dá tempo ainda, Gabi. Vai, vai rápido. Acelera, Gabi. Acelera, Gabi. Vai, vai, vai. Vai. É agora. É agora. Vai, Gabi. Ai, vai que dá tempo. Vai. Última tempo. Vai, Gabi. Volta, volta, volta. Tem que voltar. Vai. Ai, meu Deus. Ta-da-da-da-da. E aí E aí E aí Tchau.